Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Duquesan. Hoje nós estamos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós temos, de novo, uma participação muito legal. O Gui. Fala aí, Gui. Oi. Gente, hoje vai ser um... Uma troquinha. Um vídeo de toys sem ver. Sem ver. Tipo, eu não estou conseguindo ver o que o Gui está fazendo e ele não está conseguindo ver o que eu estou fazendo. Isso mesmo. Então, quem que vai começar? Gui, o que você vai pôr, então? Mostra pra gente. Muito bem. Dudu, e você? O que você vai colocar? Isso aqui é muito bom, muito bom. E aí, Gui? Você vai aceitar ou quer mais? Quero mais isso. Quer mais, Dudu. Quer mais. Vamos ver o que o Dudu vai pegar. Isso aqui também é muito bom. Mostra aqui pra câmera. Isso aqui é um pop-it. Esqueci. Gui, e você? Quer mais ou está bom? Mais um. Mais um. Não. Que isso? Eu recuso. Recusou. Então, bora guardar tudo. Dudu, vamos lá. Eu vou pôr isso aqui que é muito legal. Não vou pôr o tempo. Ele vai ver. Gente, isso aqui é muito legal. É sério, é muito legal. É muito bom. E aí, Gui? Vai aceitar ou vai recusar? Deixa eu pôr. Hum, olha aqui o que o Gui pôs. Está ótimo. E aí, Dudu? Mais. Mais? Gui, pediu mais. E você? Vai pôr o quê? Deixa eu ver. Hum, olha aqui o que o Gui pôs. Vamos ver. Será, Gui? Será? E aí, Dudu? Vai aceitar? Eu aceito. Ah, eu apertei no botão errado. Aceitou, Gui. Ele falou aceito. Aperte os dois aceito. Aceito, aceito, aceito. Muito bem. Põe de ladinho os que foram aceitos. De ladinho, Du. Bora lá, Gui. E você, então? Vamos lá. Vamos ver o que o Gui vai apertar. Hum, olha aqui. Muito bem. Dudu, vamos. O que você vai pôr? Conta o que o Gui pôs. Mostra aqui para a galerinha. Hum. E aí, Gui? Vai aceitar? Vai pedir mais? Mais, porque esse é legal. Esse seu é legal? Então mais, Dudu. E agora? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse daqui também é muito legal. Deixa eu ver. Muito bom. Olha isso aqui. Muito bom. Tá bom. E aí, Gui? Mais? Tá bom? Só mais um. Só mais um. Deixa eu ver. Isso daqui também é muito legal. Deixa eu ver. E aí, Gui? E aí, e aí, e aí, e aí? Vamos ver. Vamos ver, meninos. Um, dois, três e... Eu recuso. Recusou. Muito bem. Isso daqui. Isso aqui é muito legal. Então vamos lá, Gui. Ele é muito legal. Já colocou um. Eu ouvi um pouquinho do barulho. Ouviu? Vamos ver, então, o que vai ofertar. Olha aqui. Muito bem. O Gui já pôs. Dudu? Mais. Mais. Mais? Vai, Gui. Sua vez. Eu pedi mais. Isso é muito bom. E aí, Dudu? Só mais um. Só mais um. Gui? Só mais um. Muito bem. O Gui pôs só mais um. E aí, Dudu? Aceitou. Aceitou. Muito bem. Muito bem. Agora é o Gui, né? Pôs aí de ladinho. Gui, sua vez. Ó, é muito bom. Muito bom. E eu não tô mentindo. Dudu? Isso aqui que é muito bom, né? Deixa eu dar uma olhada. E aí, Gui? O que você acha? E agora, vamos ver? Mais. Mais um? Mais um, Du? Mais. Você tá de acordo? Isso aqui, ó. Ó o barulhinho. Vai, Gui. Eu acho que... Tá bom. E agora? Vai aceitar? Eu aceito. Aceitou. Muito bom. Pôs de ladinho. Agora é a vez do Dudu. Eu sei que eu vou pôr esse daqui e ele vai gostar. Será? Ele vai gostar muito. Deixa eu ver o que é. Ele é a melhor coisa do universo. Bora lá, Gui. Eu sei que é um pop-it. É um pop-it? Então vai. Eu acho que eu vou pôr... Duas coisas. Ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Muito bem. E aí, Dudu? Eu não sei. Ele pôs duas coisas? Ele já pôs duas coisinhas. Então eu aceito. Aceitou. Muito bem. Ó, vocês dois. Vai. Quem é o próximo? Agora é o... Gui. Bora. Vamos ver, Gui. Deixa eu ver o que você vai pegar. Vamos lá. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos ver agora. Dudu. Vai aceitar? Vai recusar? Só tem que ele gostou muito. das séries. Ah, ele gostou muito desse? Hum, olha a dica. E aí, Gui? Mais. Mais. É muito bom. O Gui tá dando... É muito bom. Eu vou pôr isso aqui que é muito bom. Entendi. Deixa eu dar uma olhada. Melhor que um pop-it. Ó, sem falar, sem falar. E aí, Gui? Mais um. Só mais um. Bora lá? Só mais um. O quê? É muito bom. Então, vamos. Só mais um. Vou dar esse aqui que é caseiro. Ô, já dedurou. Mas ele não sabe ainda qual é esse. Eu acho que eu já aceito. É, então vai, Gui. Vai aceitar? Eu aceito. Aceitou. Põe de ladinho, põe de ladinho. Agora... A última. A última. Quem que vai ser? Dudu. Dudu. Vamos ver. Vamos ver como vai ficar esse final. Vamos ver como vai ficar esse final. Eu vou começar aqui que é muito bom. Deixa eu dar uma olhada. Muito bom esse aqui. Hum. E aí, Gui? O que você vai ofertar? Vou ofertar isso. Mostra aqui. Muito bem. Tu, ele já colocou. Olha, eu fiz um barulhinho. Eu aceito. Eu mostro que eu sei qual é. Aceitou? Muito bem. A senhora só vai tirar isso aqui? Aceitou, Gui? O Gui também aceitou. Põe de ladinho, tá bom? Bó, 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 bó. O que não for, a gente vai pôr tudo dentro da caixa, certo? Voltamos. E olha aqui o que foi ofertado e o que foi aceito. Olha aqui. Dudu, estes itens são seus, certo? Desses que o Gui trocou com você, qual que você mais gostou? Charras. Esse daí? E qual que você acha que foi furada? Falava, nossa, foi trollagem. Esse? Isso. Ah! Ó, aquele lá que eu falei que é, tipo, muito bom, é? Melhor que o Bop, que era esse aqui. Sim, mas olha. E aí? Então, procurada, hein? O que você trocou estes dois pelo o quê? Vocês vão saber só no vídeo. Só no vídeo vocês vão saber. O que é o que agora? Agora vocês vão saber só no vídeo. Gui, do que o Dudu pôs pra você, qual que você mais gostou? Esse daqui. Esse daí. Só um. Tá bom. E o que você achou que foi trollagem? Que foi sacanagem que ele pôs. Esses. Esses daqui? Sim. Muito bem. E qual valeu muito a pena do seu, Dudu? Você falou assim, uau, gostei? Foi o... Ah, foi esse daí. E o Gui, qual que você mais gostou? Esse daí. Fechou, então. Será que o Gui gostou? Sim. Valeu, brincadeira? Vamos fazer mais, hein? Vamos fazer mais. Porque um trollou o outro. Que eu bem vi. Certo? Certo. Então, gente. Esse alguém só que me faz bastante. Já sai aqui no botão aqui embaixo. Acha o like no vídeo. Ou encha o link no vídeo. Os meus amigos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Agora eu vou brincar.